Ser cristão em um país fechado não é fácil. Compartilhar a fé em Deus pode ter consequências terríveis. Você não vê o verdadeiro valor do cristianismo até estar em um lugar como este. Quando todos são diferentes, você deve manter-se firme nas suas crenças. Saí do meu país porque recebi uma bolsa de estudos. Quando cheguei neste novo país, busquei uma família cristã como apoio, mas não havia nenhuma. Então, os amigos me convidaram para uma reunião no sábado. E nos encontramos em uma casa alugada por eles para reuniões de adoração a Deus. Lá me senti bem-vindo e em paz. Todos eram muito simpáticos. Comecei a aprender muitas lições novas da Bíblia. O sábado foi um tópico novo para mim e vi como é importante e duradoura a lei de Deus. Depois de estudar a Bíblia, decidi ser batizado. Foi um passo importante em direção a Deus. Agora participo de muitas atividades da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas compartilhar minha fé com os outros é um desafio, porque não temos um lugar de adoração regular. Muitas vezes mudamos as reuniões de uma casa para outra por vários motivos. Desejamos ter nosso próprio lugar permanente de adoração. Por favor, ore para que encontremos em breve um local. E ore também para que o governo reconheça as reuniões da Igreja no país. E ore também para que o governo reconheça as reuniões da Igreja no país.